Chegou o dia de mostrar um dos clássicos das corridas. Você conhece esse cara aqui? Não sabe do que eu tô falando? Faz o seguinte, roda a vinheta que eu vou te mostrar. Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de falar de um clássico. Quem é que nunca ouviu falar nesse cara aqui? Se você já é corredor há algum tempinho, com certeza tem alguma história com esse modelo. Hoje é dia de falar do Asics Geo Nimbus. Sim, meus amigos, talvez um dos ícones das corridas, onde muitas pessoas que começam a correr, quem busca estabilidade, quem busca conforto, quem busca fazer rodagens pra maratona, geralmente um dos modelos que sempre vem à cabeça é esse cara aqui. Hoje vamos mostrar o modelo que saiu por último agora, o Asics Geo Nimbus 22 em todos os seus detalhes. Beleza? Vamos fazer o seguinte então? Vamos ali mostrar em detalhes o tênis e daqui a pouco eu volto pra falar um pouquinho mais. Hoje é dia de falar do Asics Nimbus 22. Bem pessoal, vamos lá então. Em detalhes, um dos tênis mais bonitos da Asics. O Nimbus 22, você consegue ver aqui? O número parece que ele é gravado. Muito bonito. Bem, vamos começar então falando sobre o cabedal desse tênis, que é em um mesh tecnológico muito bem ventilado. Olha só. Tá vendo essas marcas? Ele tem toda a extensão do calçado. Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. É um calçado que não tem costura. Você pode perceber, ó. Não tem costura. Muito bem construído esse calçado. Muito confortável. Ele é respirável. Como vocês estão vendo aqui, essa é uma cor que nós temos, que nos foi mandado, que é preto com branco. Mas ele tem várias cores disponíveis no mercado. Ele tem as passagens aqui com o furo extra. Como vocês estão vendo, eu uso esse furo extra. Aqui, a língua do tênis aparece. O nome do calçado, Geo Nimbus, que é o realmente Geo Nimbus, tá? Esse Geo Nimbus, 21, 22, 23. A parte de dentro dele, a língua é um pouco... Você consegue ver que é preto? Tá vendo? Tem um material mais confortável. Já é comum desse modelo de tênis. O colar também. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que agora melhorou, né? O colar também, muito revestido. Muito confortável. O contraforte dele é um contraforte mais rígido. Porque é um tênis mais usado pra quem tá começando a correr. Pra quem tá buscando conforto, realmente, qualidade. É um modelo que todo mundo busca. O detalhe do símbolo da ASICS, ele não é refletivo, como vocês estão vendo aqui. É só porque a luz tá em cima, realmente. Vamos falar, então, da entressola. Ele tem duas camadas de Flight Foam. Como você consegue ver aqui, ó. Esse pretinho aqui é o Flight Foam comum. Que ele é bem confortável, bem macio. Consegue ver que eu aperto aqui, ó. Aí, aqui, tem o gel. Não é aquele gel antigo que a gente via, tipo o Babalu, né? Não. É um gel diferente em toda a parte de trás do calçado. E embaixo, aqui, ó. Um outro tipo de Flight Foam. Que é o Flight Foam Propel. Que ele é um pouco mais rígido do que o Flight Foam que tá aqui em cima. E ele te dá o conforto e a estabilidade que muita gente precisa e sempre busca no Geo Nimbus, que nesse caso aqui é o 22. O solado dele tem borracha injetada, que é uma borracha chamada Arrar. E tem também o Flight Foam vazado. Como vocês conseguem ver. Bem sujo, né? Eu rodei bastante com ele. Fiz muitos treinos de escada, treinos ali no subsolo, treinos na parte de cima do prédio. E agora eu rodei com ele na rua também, quando foi permitido. Em detalhes, então, meus amigos. O Asics Geo Nimbus 22. Tá aqui um pé, outro pé também. Ele tem 10 milímetros de drop. É pra quem busca os corredores de pisada neutra. É pra quem tá buscando correr uma maratona, pra quem tá começando a correr, quem busca mais estabilidade, quem tá com um pouco de peso aí, além do hormônio, né? O sobrepeso. Tenha o peso dele de 311 gramas. Ele perdeu quase 10 gramas em relação ao modelo do ano passado. E tá aí, meus amigos. Asics Geo Nimbus 22. E aí, pessoal. Tá aí. Como vocês viram no detalhe, esse rapazinho aqui... Rapazinho não. Calma aí. 22 anos de um modelo de calçado não é pra qualquer um, né? Tem muita história. Inclusive, eu tenho uma história também. Fiz muitas rodagens pra minha primeira maratona lá em 2015. Pra vocês terem uma ideia, era o Nimbus 15. Bem diferente desse aqui que a gente tá vendo. E minha segunda maratona foi com o Nimbus 15 também. De lá pra cá, eu não tive mais contato com esse modelo. E foi uma grata surpresa reencontrá-lo agora na sua 22ª edição. No ano passado, eu até tive uma oportunidade de calçar o modelo 21. Fui convidado pra Asics pra poder fazer parte do lançamento do modelo. Mas era lá em São Paulo. Eu estava aqui no Rio, não pude ir. Pedir pra que eles me enviassem o calçado, mas eles não me enviaram. Infelizmente. Mas, eu cheguei a calçá-lo em São Paulo, quando eu tive uma prova lá. E achei ele bem ruim. Bem duro. Diferente desse modelo aqui. Que é confortável. Macio. Olha, flexível. Ficou aí 10 gramas mais leve em relação ao do ano passado. O do ano passado a batida era mais seca. Esse aqui não. Esse aqui volta às suas origens de conforto, de estabilidade. Se você está buscando um tênis pra rodagens, pra mais longas, pra poder fazer uma maratona, certamente é um modelo que casa bem com o que você está buscando. Tanto masculino quanto feminino. Concorda comigo? Além do que, geralmente, a gente vê muito esse tênis aqui nos pés de quem não corre. Com certeza você já viu alguém no seu trabalho ou na sua família usando um Nimbus no dia a dia. Por quê? São tênis confortáveis, macios e bonitos. Se não observou, observe que geralmente alguém aí no seu ciclo familiar ou no trabalho usa ou já usou esse modelo aí no dia a dia também, não só nas corridas. Vamos então para os pontos positivos e negativos desse calçado. Como já adiantei, bonito, muito bonito. Ficou um pouco mais leve, mas já já a gente fala melhor sobre isso. Confortável, macio, responsivo, é um tênis de 22 anos de vida que evolui a cada ano, mas nem tudo são flores. Se nós formos observar, ele perdeu 10 gramas em relação ao modelo do ano passado. Mas se formos olhar os concorrentes, ele perdeu pouco. Mas claro, já é uma evolução e é louvável o que a ASICS tem feito com esse modelo. Se ele perder mais 10 gramas para o ano que vem, ele vai passar na risca dos 300 gramas, o que é ótimo. É o tamanho 41, que é o que eu calço. Então, vamos aguardar, de repente vocês conseguem tirar um pouquinho mais de peso e ele fica espetacular. Agora, um ponto negativo desse modelo de calçado, seja ele de outras marcas também, sem dúvida nenhuma, é o preço. Pois é, esse calçado aqui, meus amigos, R$ 7,99, principalmente nesse momento que nós enfrentamos, não é um bom preço. Na loja Correia, inclusive, ele não está disponível no momento, mas em breve ele vai estar à venda. E aí você pode minimizar esse problema com o nosso cupom de desconto, certo? Então, aguarda na loja Correia, manda mensagem para o pessoal lá, fala Já chegou? Quero comprar com o cupom do quilometragem para ganhar desconto, certo? Então, meus amigos, vocês viram no detalhe o ASICS Geo Nimbus 22, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo ou amiga que busca um tênis para começar a correr. Busca um tênis para suas corridas de longas distâncias, rodagens, principalmente quando nós voltarmos a correr de forma mais adequada. Pode ser uma excelente opção. Sempre vem à cabeça de todo mundo Nimbus quando você pensa num tênis com essas características, certo? Você já teve um Nimbus? Você tem um Nimbus? Você tem esse modelo aqui? O que você achou? Coloca nos comentários aí. Dá aquela mão na hora para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar reviews de produtos como esse, produtos de ponta. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa Uma Quilometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Uma Quilometragem para poder acompanhar suas postagens no Instagram, dá aquele joinha. E sempre que possível, vai lá na loja Correia, que nós temos o cupom KILOMETRAGEM com K também. Esse modelo não está disponível ainda, mas em breve vai estar à venda e você vai poder comprar. E acompanhe também nossas postagens, nossos vídeos das melhores coberturas de provas na TV Max Rio. Está aparecendo aqui embaixo as datas e horários de exibição. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.